Fala pessoal, tudo bom? Existem diversas maneiras de você mudar a cara de um ambiente e uma delas é você utilizar a pintura, papel de parede, revestimento No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um dos efeitos que os meus clientes mais gostam quando eu uso nos meus projetos e eu gostaria de dividir aqui hoje com vocês Nós vamos falar do efeito que imita mármore nas paredes Então fica aí no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir Fala pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, se for a sua primeira vez aqui no canal não se esqueça de se inscrever no botãozinho inscrever-se aqui embaixo Isso é um baita incentivo pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui semanalmente pra vocês, tá bom? Não se esqueça também de clicar no sininho aqui do YouTube pra você não perder nenhum conteúdo daqui pra frente E nos sigam também nas nossas redes sociais Nós sempre estamos postando coisas bacanas lá que podem te motivar, que podem inspirar você aí pra fazer o seu planejamento da melhor maneira possível Mas vamos lá pessoal, existem diversos tipos de efeitos e texturas que você pode estar utilizando nas paredes da sua casa Eu já falei um pouco sobre pinturas e texturas também pessoal nesse vídeo aqui Depois você assiste lá pra você entender um pouco melhor, tá legal? Desses efeitos ou texturas existem alguns que imitam camurça, madeira, tecido, concreto, dentre outros Mas no vídeo de hoje nós vamos focar no efeito que imita mármore nas paredes O famoso marmorato O marmorato nada mais é do que uma textura feita com o auxílio de tinta e que cria a aparência de mármore na superfície Eu não vou falar aqui de marcas, tá? Porque não vem ao caso Mas trata-se de uma linha de tintas de uma determinada marca e que se você colocar no Google você vai achar facilmente, tá bom? A pintura marmorizada ou marmorato ela não é um tipo de revestimento, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro Ela é um efeito visual, estético que simila a pedra natural com a vantagem de ter um custo muito menor E ela pode ser aplicada, pessoal, em diversas cores Branco Vermelho Preto Marrom E etc Ela também pode ser utilizada na tonalidade cinza que lembra muito o cimento queimado Efeito que eu sei que muita gente gosta por aí Que vem sendo muito utilizado atualmente Que deixa o projeto com tons mais neutros E fica bem bacana E bem contemporâneo também Ralph, dá pra aplicar esse efeito no chão também? Não O marmorato, pessoal Ele é indicado pra ser usado apenas em paredes Porque, como vocês viram, ele é um tipo de pintura Se você colocar no chão Ele vai sofrer ali com umidade E até mesmo com o tráfego de pessoas Caminhando sobre ele ali Vai desgastar a pintura facilmente Mas existem outras formas de você Criar esse efeito mármore no piso Que é através, por exemplo, de um porcelanato líquido Assunto esse que nós vamos falar aqui em breve no canal, tá bom? Então, se inscreve aí pra você não perder Mas Ralph, como que é feito esse processo todo do marmorato? Então, apesar dele ser um processo muito simples de fazer Eu vou relatar pra vocês agora Eu sugiro que você sempre contrate um profissional Contrata um pintor experiente Você vai ficar muito mais satisfeito com o resultado final, tá legal? Ela pode ser usada em diversos tipos de superfícies Numa parede onde você tem a massa corrida Uma parede de embosso ou reboco Até mesmo de concreto A parede só tem que estar bem nivelada, bem uniforme, tá legal? Por isso ela tem que ser bem lixada antes Você tem que tirar a poeira dela antes de aplicar esse efeito E aí nós passamos uma primeira demão com uma espátula Esperamos secar O tempo de secagem é em médio de 8 horas, tá? E geralmente pra fazer esse efeito Você aplica aí de umas 3 até no máximo 4 demãos Então, secou a primeira demão Aí você vai passar a segunda demão Vai lixar com muito cuidado E aí depois de seca você vai passar a terceira demão Com uma desempenadeira Pra criar aqueles desenhos característicos do mármore Em seguida vem a cera Que seca bem mais rápido Em torno de 15 a 20 minutos E por fim, quando a cera estiver seca Você passa um paninho de algodão ali Pra dar um polimento na parede Pra ficar com aquele efeito muito bonito Existem algumas variações desse processo, tá pessoal? Mas esse aí é o mais simples que eu conheço Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Se vocês curtiram, compartilhem aí com seus amigos Curtam o nosso vídeo Se inscrevam no nosso canal E não se esqueçam Valorizem o seu sonho Contratem um arquiteto Até o vídeo da semana que vem Um grande abraço Tchau 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 Tchau